e isso tudo bem com você gente linda começando mais um vídeo aqui para o nosso canal como vocês aí viram antes do vídeo sim marido fez a compra do mês sozinho né marido foi no mercado só ele nunca foi fazer compra grande sem mim que toda vez gente vamos junto e dessa vez ele teve que ir sozinho né porque eu tô com medo de sair de casa com o neném por causa dessa pandemia eu saí de casa e depende do lugar mas agora o negócio a situação que na minha cidade está crítico o negócio tá feio então né a gente tem que vigiar ficar dentro de casa deus não livra a gente mas a gente não vigiar né e lembrando é de usar sempre máscara ou ao que já para matar esse vírus né gente porque o negócio tá feio mesmo tá aqui na minha cidade o negócio tá feio e tem que pedir muita proteção de deus muito livramento para deus orar interceder né porque se a gente não orar se a gente não pedir para deus né deus sabe todas as coisas mas a gente tem que fazer a nossa parte e o marido vai fazer a compra do mês sozinho né esse vídeo é meio que um desafio vamos ver como ele vai sair a hora que ele chega aqui agora para vocês ele tá no mercado ele não gravou lá para vocês que ele tem vergonha né quando vai eu que gravo e o baby tá dormindo gente eu aproveito que ele dorme eu pego ó meteu pera aí eu pego ó eu prometo eu vou poder limpar a casa porque senão eu não consigo fazer nada como hoje é sábado eu falei para vocês que eu faço uma faxina de sábado aí eu pego para limpar hoje eu vou lavar tudo aqui então lava tudo né aí o marido tem casa ele me contribui ajuda daqui a pouco o marido chega eu pego agora para vocês as coisinhas belezura tem mais coisas para mim colocar aqui em cima da mesa vou mostrar para vocês a primeira parte aí aqui pegou três pacotes de arroz só que aqui só tem dois pacotes porque um já coloquei para a lata três litros de óleo dois quilos de farinha de trigo dessa marca quinita muito boa essa marca para fazer pão aí aqui tem um bis maisena pedida pequena e trouxa da grande mas não tem problema que vai render bastante tempo né dois pacotes de bolacha uma é de morango outra de chocolate ó três leite condensado da mococa é muito boa também essa marca quatro mais tomate dessa marca val aqui ó um pacote de bolacha de água e sal ele adora eu comei pouca sabe aí aqui tem feijão carioca boteira ele pegou dois pacotes quer dizer são quatro quilos eu tinha pedido dois quilos né mas ele entendeu que era dois pacotes mas enfim tá bom aqui é um pouco ralado aqui é uma gelatina de abacaxi ó duas de morango e duas de abacaxi aí aqui tem goiabada aqui tem vários sucos viu gente deixa eu é que eu tô com baby no colo aqui é suco de abacaxi morango uva laranja caju vários sabores aqui dois pacotes de queijo ralado né ó dois pacotes aí aqui um pacote de bolacha doce dessa marca aqui ó de leite da marilã duas caixinhas de leite aqui tem um pacote é como que é o nome aqui gente de biscoito de povilho então essa aqui é a primeira parte dos alimentos que o marido trouxe ó tá tudo certinho trouxe tudo ok aí eu vou mostrar para vocês segunda parte que vai ser esse produto de limpeza e também tem essa caixa aqui de bombom também que ele pegou né que a gente já tá aberto já comendo já por isso que eu deixei do lado vou mostrar para vocês então enfim gente essa aqui é a primeira parte e agora vou mostrar para vocês o produto de limpeza beleza coloquei toda a parte de produto de limpeza aqui em cima do meu armário vamos começar aí aqui tem é dois quilos de sabão em pó ombo né dois quilos mudou né tá falando que 800 gramas mas quem de dois quilos né tudo roubo mas enfim é um case km dessa aqui desinfetante da casa eu amo essa marca gente é muito cheirosa né e o alto também não dispensa por nada três detergente um amaciante desse fofo aqui um litro eu peguei para me estar lavando as roupinhas do kelvin gente é muito cheiroso eu amei é um mata pernilongo desse aqui que eu tinha comprado de outra marca mas pensa num cheiro forte essa marca aqui gente não é tá fazendo propaganda não mas é muito boa aqui para quem tem nenenzinho ou até mesmo não gosta de cheiro forte ele não tem cheiro viu é este desodorante o marido pegou para ele desse azul brilho alumínio pinho para o banheiro que não pode ficar sem eu comprei um observante não tá descendo para mim né porque exclusivamente estou amamentando desse eu acho que uns 20 30 dias mas já parou de descer você mas é bom deixar né sempre um reservado em casa marido pegou uma auto cera né para inserir o carro uma pasta de dente com gato aí ele pegou dois detergente dois esponja dois é como que é o nome isso aqui gente bombril eu gosto dessa marca aqui ó que é muito boa quatro sabonete ele pegou desse esse aqui ele pegou do grandão esse daqui o respeito ele pegou do pequeno é deixa eu ver quantos é ó 125 grama tá falando que é e os outros 85 grama aí eu pedi para ele trazer sabão né para lavar roupa oi amor pedi para ele trazer sabão né aí ele trouxe esse aqui ó da vida macia que é amaciante eu não gostei dessa marca gente não recomendo para vocês sério mesmo não gostei nem dentro amarelo e nem desse meu irmão já usou desse não tem cheiro amarelo tem pouca coisa eu não gostei então eu amei este fofo gente é muito bom então amigas essa foi nossa comprinha do mês tá eu vou ver aqui a câmera a parte da mistura tá tudo aqui eu vou mostrar tudinho para vocês começando por aqui aqui é bisteca suína 11 reais o quilo tá saindo 20 reais eu nunca compro de um quilo eu sempre compro de 10 11 no máximo porque tá muito caro né tá saindo 20 reais o que eu peguei só 11 aí aqui é sempre um osso em pedaço ó deu 12 67 o quilo também dá saindo 20 reais aqui a salsicha eu adoro que sabe fazer um molinho de salsicha com arrozinho branco ó 4,92 aqui aqueles nanguts né como é que a gente fala minitique tem que falar nanguts tem gente fala minitique ó tá 5,50 o quilo tá saindo 22 reais esse aqui é sem queijo tem aquele com queijo gente também que é uma delícia né queijo que vem com a tupirinha aí aqui é miolo de paleta para bicha que tá saindo 33 reais o quilo 9,70 né aqui tem coxa sobre coxa deu 10 98 o quilo tá saindo 12 reais essa aqui é aquela coxa temperada gente é uma delícia sabe aí aqui tem carne moída o quilo tá saindo 31 reais ó 8 e 12 olha que miséria né não dá pra nada tá muito caro né aí aqui é a 100 em pedaço né a 100 não 5 músculos e tá saindo o quilo 31 reais ó deu 9,30 então na parte de mistura foi só isso aqui basicamente e geralmente essas coisas aqui dá para a gente por uns 15 dias né para duas semanas eu compro pra durar aí eu vou intercalando sabe gente faço uma coisa faço outra então na parte de mistura foi só isso aqui que a gente comprou mesmo né amores este foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom um big beijo e até o próximo vídeo fica com deus e deus abençoe retribui bem seu nome de jesus né olha tamanho de suor muito calor lento muito calor lento eu sou ele só tá aqui ó deixa eu peraí ele só tá com uma sobrouzinha só gente e bem fresquinha sabe que tá muito quente 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 mesmo né e a nossa compra do mês eu vou deixar passando aqui o valor total que eu esqueci depois eu preciso olhar na nota vou até tirar uma fotinha da notinha para colocar aí no final acho que deu dos 392 395 a 500 reais eu sei que tá caro e não achei porque ultimamente tá caro o marido foi só trouxe o que eu marquei não trouxe nada mais né e a gente sempre quando vai no mercado pega uma coisinha a mais né gente e este foi o vídeo tá bom que eu falei para vocês que a vitati tá quietinho ai meninas no colo né eu não tava conseguindo gravar vídeo para vocês porque eu não deixo quando eu tô cuidado eu não deixo mas é isso amigas eu vou encerrar o vídeo aqui tá bom beijo e até o próximo vídeo